Música Salve rapaziada, tranquilidade aqui, agora o Inês Sejam muito bem vindos a mais um vídeo no nosso canal E dessa vez é mais um vídeo de Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja Storm 4 E o seguinte, hoje vai ser um pouco diferente porque hoje vai ser um desafiozinho Eu sei que não parece, mas sim é verdade, eu estou ensinando minha namorada a jogar Naruto, Ultimate, Ninja Storm 4 Pra quem me acompanha num monte de lugar aí, eu já mostrei ela até jogando E eu estou fazendo isso porque simplesmente eu quero ter pessoas pra jogar comigo Então, é, eu estava me sentindo sozinho assim É, o resumo é assim, eu estava me sentindo sozinho E hoje eu vou fazer um desafio O desafio é o seguinte, mano, pra gente ver mesmo que a Mariana está ficando boa Eu estou aqui com o meu Naruto e eu não sei se vocês sabem, mas ele é lotado de mods Tem muito, tipo, muito, muito mods mesmo Inclusive, olha só, tem esse Naruto aqui, que é o Naruto Deus Tem aqui um Boruto crescido, tá ligado? Um lugar de energia Tem um Pen, que é mega forte, eu não sei se vocês lembram, mas ele é muito, muito forte mesmo O Kizami também tem mod, o Itachi também é de mod Ah, tem o Mitsuki também Tem a Sarada, que também é de mod, tá ligado? Tem muito personagem de mod Boruto, Sarada, tem o Sasuke também que é de mod Mas eu vou escolher um só, e eu espero que a Mariana também escolha algum bem legal Eu vou escolher o que eu sempre jogo, que ele também é de mod Só que não é tão roubado assim, tá ligado? E vamos ver o máximo que eu consigo chegar aqui de score E tentar desafiar a Mariana a chegar a algo parecido, pelo menos Vamos ver se ela manja Óbvio que eu vou falar pra ela qual é de mod, qual é forte, né? Se ela vai ficar com mod ou não, tanto faz Eu sei que ela só joga de Conan, né? Vamos ver O Ben é bem que o Shui Suir é de mod, mas esse mod dele aqui eu acho que é bem cagadinho Tipo, eu acho que não é tão forte, tá ligado? Eu acho, não tenho muita certeza não Deixa eu ver Nossa Nossa, é muito bugado Ah, a defesa dele não se usou Toma Estilo de furgo Toma Ah não, ele é forte, ele é forte pra caramba Eu pensei que o Shui Suir não era tão forte Hã? Nossa, eu nunca usei todos os ataques dele, velho Caraca Eu nunca usei todos os ataques desse Shui Suir de mod, velho Caraca, ele é bizarramente muito irado Caraca, ele é muito irado Esse aqui é o Sharingan dele Ah A pessoa tem que estar olhando pra mim, ela é dentro do Shui Yomi Caraca, que louco Deu, eu até Caraca, que louco E o ultimate dele Ah, agora aqui o Shui Supremo vai ser normal Caraca, que roubado Toma Vai com Deus, a nada Nossa Senhora, velho Caraca, ele é muito roubado, velho Ah, a, 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 o Shui dele teleporta Nossa, calma aí, deixa eu tentar Vamos ver Pronto Ah não Ah, miserável Chat, chatinha pra caramba, velho Toma Falou Caraca, ele é roubado pra caramba, velho Eu não lembrava não que o mod Shui Suir era tão roubado assim, velho Tá, beleza, fizemos o primeiro já Ah, ó Ah, o tobe de Hagoromo Beleza É, ela vai ver uns bagulho desse bem bizarro também, né Eu quero ver quando ela ver esse aí de mod Tipo, ela vai enfrentar um tobe e aparece um Hagoromo da vida, tá ligado Olha lá Vai, vamos Vai ser muito louco isso aqui É, fácil Bem bem com esse Shui, tá ligado É fácil de acabar com ele É, fácil com qualquer pessoa usando esse Shui aqui Miserável é forte pra caramba, velho Ele só tá no bugado, mas fora isso também Toma, vai, vem Toma, toma Nice Aê Caraca Oh, os tombos do Shui Fica muito louco O complicado Tudo ele usa Ai, caraca Tudo ele usa Ele usa Justiça de fogo Toma Vai com Deus Ah, não Miserável Vazendo Caraca Não tem como Hã? Ah Esqueci esse ultimate dele acerta de qualquer jeito, né, velho Esse ultimate do Hagoromo é roubado Eu tinha me esquecido disso É Nice Tomei um pau agora com esse ultimate dele Eu tinha esquecido disso Esse ultimate desse cara acerta, tipo Sem importância nenhuma Você pode estar longe do ultimate que ele vai acertar Vem Caraca Que descoido Tá louco Eu quero ser o Pelic Mocharingan, velho Aê, boa Caraca, velho Esses golpes do Shisui é muito louco, mano O Shisui de mod é um dos personagens mais da hora que tem, mano Na moral Ele é um dos mais fortes também É muito bom jogar com ele Ah, beleza Cheguei no 2 Tá bom Vamos tentar fazer um recorde aqui Eu vou tentar chegar, tipo, no... Sei lá No 5 Vamos ver se ela consegue passar Porque assim que é rapidinho E claro Que tipo Com o mod é um pouco mais difícil, né, mano Tá meio que óbvio esse bagulho Você pode pegar, sei lá Jogar contra um Hagoroco Ou do lado jogar contra um Naruto Deus, tá ligado Tá, beleza, mano Esse aqui é meu quinto E é o último personagem que eu vou enfrentar, tá ligado É o Shikamaru Então... E tipo Tá bem fácil pra mim ganhar de qualquer um outro, mano Não perdi quase nada de vida Sério 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 Muito, muito louco Olha Zicando Enfim Vamos ver agora a Mariana O quanto máximo que ela chega Ó, eu cheguei no 5 Pra ficar suave Vamos ver se ela consegue Alcançar esse 5 Lembrando Tem vários personagens de mod Tem vários personagens mega poderosos, tá ligado E tipo Mano Ela só sabe jogar pelo computador Pelo computador não Quer dizer Pelo celular Celular não Tô louco Pelo videogame Isso E assim Pelo PC Eu acho que é um pouco mais estreita Do que no videogame Porque o controle é diferente E também porque tipo Pelo videogame Eu acho que os personagens são mais fáceis Pelo PC Eu acho um pouco mais estreita Mas vamos ver agora A vez dela Eu vou passar pelo controle E vocês vão ver Mano Eu tô treinando com a Mariana Faz mais ou menos tipo Um dia Vamos ver Se ela consegue bater O mesmo nível que eu Chegar em 5 vitórias consecutivas Tá, como que eu escolho? Ah, é com um negócio, né? Mano O que que é isso? Por que que tem o Naruto Mano Eremita dos 6 caminhos Não tem isso no videogame, não Ó aqui Não tem Não tem Vixe Não tem negócio? Oxe, não tem Os carinha que me ajudam Ai, não tem Não tem o cara pra me ajudar Nossa, tá Tá desfraçado Acredito, cara Pensei que ia ter o Pen aqui Pra me ajudar Eu lutaria Ah, eu sei Aquilo era um ult? Nem sabia Como que eu uso ult mesmo? Hã? Nota C de... Incrível Eu não espero que eu não caia com nada diferente Shikamaru Shikamaru nada Tem bom cara de otário Te arrebentar Vem, vem Vem, Nakona Calma aí Mano, calma Calma Por que que não tá? Não tem substituição Ah, não tem o chacarro Sai daqui, mano Sai, sai aqui O que que eu fiz? Nossa, eu me transformei Toma Eu queria ultar Como que eu ulto, merda? Meu corpo Terminar com você Não sou Fala que eu sou boa Em um dia Nossa senhora Tô dando aula Ó, B de... Brilhante Eu tô incrível Mano, pode mandar Que é C Quem que você quiser Coloca a Kaguya aí Que eu dou um pau Só preciso saber ultar, né? Ó, tirou a... Ixi Como que isso? Deixa eu recuperar o chakra Isso é ult? Mano Deixa eu ultar em você Vai comigo Eu só queria ultar Eu só queria isso Pelo bem dos amigos Minha ulti deve ser Mó bonita, mano Acho que nesse jogo Eu soltei umas duas vezes S de... Suculento Incrível Nossa, isso é muito boa Patrick, do céu Quando eu jogar esse jogo aqui Ah, não Eu vou tomar um pau pra ele Como que acerta hoje? Vai Eu não consigo acertar nada Toma Nossa, eu pensei que ia acertar Mas agora eu tô sem negócio Caraca, irmão Isso é chato Não tenho substituição Ah, seu desgraçado Não vou perder pra você Não vou perder pra você É mentira que eu errei isso Nossa, que feio Jesus Cristo Nossa, eu tô me suando Que vitória feia Quanto que eu preciso chegar? Cinco Cinco Cinco? Aí o próximo vem um... Madara Sei lá Eu caí com qualquer mod O dia que você tem Eu já vou tacar esse controle no chão Ah, você não trabalhou com ninguém de mod Não Não Oh, Deus Isso, cara Eu tô sem chakra Ah, não tem chakra Ah, não tem chakra Não, não foi minha última Ah, já Ah, não Mano Acho que isso aqui tá muito fácil, cara Você não quer colocar ninguém de mod aqui? Porque... Assim, esse jogo tá no easy pra mim Não quer colocar ninguém aqui não? Pra mim? Posso colocar? Mano Que que é isso, cara? Mano, que que é isso? Aqui vou eu Achei que... Mano Que Naruto é esse, cara? Uma Ele... Ele tira... Jesus Cristo Eu não sinto confortável, cara Que isso? Nossa, não tenho mais nem negócio Não, me solta Me larga Obrigada Ai, eu soltei, né? Mentira 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 Mano Olha, eu apanho Ali, né? Ah Meu Deus Jesus Cristo Mano Ai, que susto Esse mod é uma desgraça É hora, é hora, é hora Parece que falta treinamento, né? Mas enfim Vocês viram que a maioria Tá ficando boa Ela não tá derrotando Tipo um narutinho de mod Que, né? Ela troca com a Kona Também, né, cara? Derrotar um naruto de mod Com a Kona É até zoeira Mas enfim Se tiver gostado Deixa o link no gostão pra mais O próximo vídeo que eu vou fazer Já que eu tô treinando ela Pra ela jogar Storm 4 É jogar contra ela E depois, por último Jogar online Eu acho que vai ser muito irado Pra ver o ranking, tá ligado? Jogar com ela online Valendo o ranking Mas é isso aí Até o próximo vídeo Falou, tchau E fui! Tchau